Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. 2024, o canal é parceiro da editora Alfabeto e o primeiro recebido desse ano é o lançamento Iniciação à Numerologia. Mas antes de apresentar esse livro em detalhes para vocês, tem um recadinho da Coruja. É com imensa satisfação que eu trago para vocês um resumo desse livro, que foi para mim desafiador, se tratando de cálculo principalmente, eu sou uma pessoa muito problemática, um problema terrível desde a infância. A numerologia é algo que às vezes a gente tem a impressão que é muito inacessível, que é uma coisa que não tem como a gente aplicar no nosso cotidiano. A gente às vezes assiste o pessoal falando de mapa numerológico, fazendo vários cálculos, mas é difícil de compreender qual é a lógica, né? E o porquê e como se aplica isso. Iniciação à Numerologia. A primeira parte, acredito eu, é digna de nota desde a introdução, tá? Onde o autor, o Joan Reis, ele já fala um pouquinho da experiência dele há 30 anos como numerólogo, quais são as experiências dele de vida, o que ele pensa a respeito do tema. Essa parte da introdução faz com que a gente sintonize com as ideias e com a maneira como o autor se comunica. O livro é bastante objetivo, ele tem 189 páginas e ele não tem enrolação. Ele não tem aquela parte que alguns livros têm, dependendo do tema, até fica legal, que primeiro faz toda a teoria e passa para a prática posteriormente. Aqui a teoria é dissolvida ao longo da prática, Então, não é uma leitura cansativa e permite a compreensão, até por conta das explicações serem associadas a exemplos práticos. Então, ele dá os detalhes, explica a sequência de números, como os números podem ser aplicados na tua personalidade, no teu dia a dia, para entender o teu entorno. E numa busca por autoconhecimento, esse livro vai ser de muita valia, tá? Tem bastante valor para as suas práticas pessoais, em busca de uma melhoria, de compreender melhor questões de personalidade, espiritualidade, relacionamentos. É explicado como você vai aplicar os números na sua vida, cálculos, mapas, o significado desses números e como eles entram em diferentes contextos na nossa vida. É uma prática acessível, não é uma prática complicada, não é, sei lá, como alguns sistemas. Pode ter se aplicado como um sistema divinatório, mas acredito eu aqui muito mais a nível autoconhecimento. Eu, pelo menos, tive essa percepção na leitura. Não é um tipo de prática como, por exemplo, alguns oráculos, que exige que você invista no oráculo, né? 100, 150 reais. Aqui você adquire a obra e tudo o que você precisa é de um papel e uma caneta, ou onde você possa escrever no seu celular, no computador, para poder fazer os seus cálculos e aplicar a numerologia na sua vida. Então, leitura simples, objetiva, não é cansativo e é uma leitura muito fácil de digerir. Em especial, falo por experiência própria. Eu pensei que quando chegasse esse livro ia ser um problema terrível, que eu não ia entender nada, como é que eu vou explicar para as pessoas o que eu percebi do livro. E eu estou passando exatamente o que eu entendi. Leitura simples, objetiva, consegui fazer os meus cálculos pessoais. Deu, assim, uma orientação muito clara, muito expressiva com relação ao significado dos números para a minha própria vida, uma coisa bem individual. E para quem quiser explorar outros aspectos da vida, da vida pessoal ou do entorno, o livro possibilita as bases necessárias para você até depois aplicar essas práticas de numerologia em outros contextos da vida ou com um objetivo específico. Para uma data X, para uma empresa. Para mim, o conhecimento que tem aqui é realmente uma iniciação à numerologia. Se você depois quiser buscar livros que também sejam um complemento para esse estudo, com essa base aqui será muito mais fácil a compreensão de outros conteúdos. Então eu vou apresentar para vocês em detalhes o livro com relação ao sumário e também em detalhes capa e contracapa e etc. Cheirinho. Muito gostoso, um cheirinho de revista. Eu adoro o cheiro de livro. Tem uma boa diagramação, tá? Ele não é composto de tabelinhas, o que para algumas pessoas é confuso demais. Eu pessoalmente gosto de tabelinhas, mas aqui o assunto é ordenado em tópicos e subtópicos. Por se tratar de numerologia, a ideia que a gente tem é que vai ter mais ou menos uma tabela de Excel. Mas não, tá? O conteúdo se torna acessível justamente porque é uma leitura mais fluida. O conteúdo é dissolvido e não tão... como que eu posso dizer? Ele não é tratado como se fosse ciências exatas. Uma coisa que você vai ter que pegar uma calculadora para entender o que está acontecendo. Vamos para o sumário. Introdução, que eu falei para vocês que na introdução já tem algumas palavras do autor que são excelentes para a gente ter uma noção de como ele enxerga a numerologia e como isso se aplicou na vida dele. Capítulo 1. Os números e suas personalidades. Números elementares e mestres. O comportamento dos números. Números elementares e mestres e suas principais origens. Números adicionais. Capítulo 2. Os fundamentos da numerologia. A origem dos números. A prática da numerologia. Capítulo 3. O mapa numerológico natal. Parte 1. Aprendendo a usar o mapa. Parte 2. Sugestões de interpretação. Capítulo 4. O ano universal. Capítulo 5. O mapa numerológico anual. Ano pessoal. Mês pessoal. Karma e Dharma anuais. E cálculo do dia pessoal. No capítulo 6. O profissional da numerologia. Com algumas considerações assim finais. Sobre trabalhar com numerologia. E bibliografia recomendada. Que eu sempre acabo mencionando. Então para ter compreensão de como os números podem influenciar a sua vida. Ter um bom direcionamento. E aplicar a numerologia no seu dia a dia. Adquira Iniciação a Numerologia. Escrito por João Reis. E publicado pela Editora Alfabeto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Em breve teremos mais livros, tarôs e oráculos da Editora Alfabeto. Para comentar aqui no canal. E é isso gente. Nos vemos em breve. Bençãos dos deuses para todos. E até a próxima.